O Instituto PAG de Almada dispõe de uma localização privilegiada e excelentes acessibilidades na área metropolitana de Lisboa e na Península de Setúbal. Formamos profissionais de excelência em cursos com elevadas taxas de empregabilidade num ensino de proximidade entre alunos, professores e funcionários. Sou docente do Instituto PAG há mais de 30 anos e ex-aluna da escola que atualmente dirijo. Trabalhar na formação de futuros profissionais com as condições oferecidas pelo Instituto PAG, nomeadamente o clima de proximidade com os estudantes, a qualidade do ensino, o rigor e a constante inovação das práticas pedagógicas, possibilitou-me crescer enquanto profissional e pessoa. Separar estas dimensões, pessoal e profissional, nunca fez sentido. Por isso, ser docente no Instituto PAG é um projeto de vida. É muito gratificante do ponto de vista profissional assistir ao grau de satisfação com que os alunos saem do Instituto PAG de Almada. Esta é uma questão essencial para nós, pois conhecemos em termos concretos o corpo docente e sabemos da importância que esses docentes dão à interação com os alunos e com o mundo empresarial. A nossa equipa continua apostada em conquistar e consolidar a preferência de todos aqueles que preferem o Instituto PAG para construir o seu futuro. Sendo eu testemunha da formação do Instituto PAG há três gerações, cresci a sonhar em criar família, estudar e formar-me na área da educação. Naturalmente, a minha primeira opção foi pela escola de formação da minha avó e da minha mãe. Aqui, sinto-me em casa, pois somos acolhidos e apoiados braços abertos. Com amplas instalações e de olhos postos no futuro, somos cada vez mais um PAG Smart Campus. Um local privilegiado para o teu percurso no ensino superior. Instituto PAG de Almada O futuro certo, próximo de ti.